Ministro, vamos agora a Campina Grande, na Paraíba, conversar com a rádio Caturité 1050M, onde está Anchieta Araújo. Bom dia, Anchieta. Bom dia, abraço para você, Cássio, abraço ao ministro e a todos os ouvintes. Olha, ministro, eu gostaria de fugir um pouco da pauta e tratar de um assunto que tem uma repercussão muito grande aqui no estado da Paraíba, desde a reportagem veiculada pelo Fantástico no domingo passado em relação ao Jampo Digital, uma empresa ligada à Prefeitura de João Pessoa, de telefonia, ou melhor, de internet grátis, com recursos públicos, e a informação de que poderia ter havido desvio de recursos e tal. De que forma a Controladoria Geral da União está acompanhando esse caso, se já foi tomada alguma providência? Sem dúvida nenhuma. Na medida em que a divulgação da denúncia mencionou a existência de recursos federais, nós imediatamente temos que agir. Eu determinei de imediato uma auditoria no convênio mencionado na denúncia, que é um convênio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o MCTI, celebrado há algum tempo atrás, e que previa a transferência de recursos, se não me engano, de 20 e poucos milhões. Parece que chegaram a ser transferidos 4,7 milhões, se não me engano. Isso está sendo apurado pela Secretaria Federal de Controle, que é a unidade nossa da CGU, responsável por auditorias e fiscalizações. E o trabalho já foi iniciado, o convênio está sendo auditado, para se verificar o que de fato aconteceu no tocante aos recursos federais. Quero deixar bem claro que, muitas vezes, há um projeto que envolve uma parte com recursos federais, outra parte com recursos próprios da Prefeitura, ou do Governo do Estado, ou do que seja, e nós só temos atribuição legal para intervir no que se refira ao dinheiro federal repassado para a Prefeitura ou para o Estado. Quanto a esta parte, nós vamos, sim, em breve, dar conta, dar informações sobre o que encontramos. Anchieta Araújo, da Rádio Caturité, de Campina Grande, você tem mais alguma pergunta? Só saber, ministro, se há um prazo para a conclusão dessa auditoria. Olha, esta é uma auditoria, em princípio, simples, não é das mais complexas. Eu não estabeleci um prazo previamente, porque, primeiro, quero ter uma primeira visão do que foi encontrado, qual é a dimensão do problema, para ver se será necessário um tempo maior para a conclusão final do relatório. Mas eu lhe diria que, dentro de duas semanas, seguramente nós teremos uma primeira informação sobre o que ocorreu.